Olá Brasil, olá você aí de casa! Não sei se vocês todos sabem, mas quem me segue há mais tempo sabe que eu sou muito fã de Grey's Anatomy. Eu sou cadelinha da Shonda Rhimes, eu amo muito. E vocês talvez tenham visto também aí que tem vídeo da 13ª e da 14ª temporada que eu falei mal, sim. Porque essas temporadas não foram boas o suficiente para uma fã como eu. E no vídeo da 14ª temporada teve um monte de gente que me xingou, que você me falou de verdade, que não sei o quê. E aí desde então eu fiquei um pouco com preguiça de ficar falando de Grey's Anatomy, mas eu resolvi hoje separar para vocês os meus momentos favoritos. Porque eu estou reassistindo Grey's Anatomy pela quarta ou quinta vez, não sei. Eu recomecei a assistir em dezembro de 2019 e hoje eu estou na 12ª temporada. É óbvio que eu não assisti todo santo dia, né? Eu fui indo bem de boa, assim, só como um entretenimento bobo para assistir de noite, enfim. E revendo eu percebi que, na verdade, a série não ficou ruim tão antes quanto eu achava, sabe? Eu tinha uma impressão que lá na sexta temporada já era meio ruim, sabe? E não era! Eu estava reassistindo e falando, gente, mas esse episódio está muito bom, mas esse roteiro está muito legal. Enfim, eu fiquei com vontade de trazer meus episódios favoritos para vocês, até porque eu fiz uma lista de meus episódios favoritos de Friends, que bombou bastante. Então eu falei, ah, acho que vai ser legal fazer esse tipo de vídeo agora. E eu tenho alguns critérios também para poder fazer essa lista, porque, gente, são 17 temporadas, vai, 16 e meia. É muito difícil escolher só cinco episódios, então eu tive que criar alguns critérios na minha cabeça e tal. E um desses critérios foi que não era só, não são meus momentos marcantes de Grace, são episódios. Então, tem episódios que tem algum, a pessoa morre ou acontece alguma coisa bombástica, entra um leão no hospital, enfim. Mas o episódio em si não é tão bom, então eu trouxe os episódios que são bons por completo. Que tem uma história redonda, que tem uma direção legal, trilha sonora boa, os atores estão arrasando, sabe? Eu quis pegar uma coisa, assim, bem completa. Mas mesmo assim, foi muito difícil fazer essa lista, então eu quero saber aí de vocês, quais são os top 5 de vocês e qual é o seu critério também, porque pode ser diferente do meu. Episódio número 1 da lista eu coloquei em ordem cronológica, porque aí era muito difícil decidir qual era melhor que o outro. Então, vamos lá pra segunda temporada, episódios 16 e 17. É o fim do mundo e conforme sabemos. Também conhecido como o episódio da bomba. Sim, aquele episódio que a Meredith enfia a mão na bomba, daí vira uma grande confusão. Eu vou relembrar ele aqui, fazer um resumão express aqui de cabeça. O que que acontece? Esse episódio começa com um sonho lésbico do George. Ele sonha que a Meredith, a Izzy e a Christina estão tomando um banho juntas e tá um vento, e elas tão se amando ali no banheiro. E aí ele entra no banheiro e elas falam, nossa, como você é gato, como você é inteligente, não sei o quê. E começa assim o episódio e em seguida tem a Meredith falando que ela não queria ir trabalhar naquele dia, porque ela tá mal, que o Derek, que elas já tinham tido um rolo com ele, resolveu voltar com a esposa, com a Edison e tentar ficar com ela. Então ela tá tendo um dia péssimo, ela tá com um sentimento ruim e ela não quer ir trabalhar. Só que ela vai trabalhar e aí vocês já sabem o que vai acontecer. Então, na parte da bomba, o que que rolou? A Christina Ritchie, que é uma atriz, né, ela tá interpretando a Hannah, que acabou de começar a trabalhar na emergência, né, com o pessoal que trabalha na ambulância e tal. E aí um paciente tava com um problema no coração e quando ela pressionava não era suficiente, então ela enfiou a mão lá dentro pra segurar o coração do cara e deixar ele vivo. Só que aí quando eles chegam no hospital, eles vão investigando e eles descobrem que tem uma bomba ali dentro do coração do cara e ela não pode se mexer, ela não pode tirar a mão porque pode explodir o hospital inteiro. E ainda no meio do episódio eles descobrem que tem o tubo, né, de oxigênio pra cirurgias, eles passam um tubo de oxigênio bem embaixo de onde eles estão. Então ia explodir o negócio inteiro, uma grande confusão. E aí tem uma parte que eu acho que é no episódio 16, que é na primeira parte, né, porque esse é um episódio dividido em duas partes. Que o anestesista tá, ele fica lá junto com a Hannah, com a mulher, porque o Burke e todo mundo chamam o esquadrão antibomba, né, e fica ali conversando como decidir as coisas e os dois ficam ali sozinhos. E o anestesista tá empurrando, apertando aquela bomba, né, de respiração. E ele fica ali apertando e ele começa a pensar, gente, eu vou morrer, eu tenho que sair daqui. E aí ele deixa a menina, a Christina Reed, sozinha, apertando o balão. E ela tá com a mão no coração e a outra mão apertando o balão. E aí ela fica lá desesperada, assim, com o olho cheio de lágrima, tipo, meu, o que que eu tô fazendo da minha vida? Eu vou morrer, né, nas primeiras semanas de trabalho. E aí a Meredith e a Christina estavam passando ali, claro que já tinha rolado um lockdown, era pra todo mundo ficar onde tava, mas elas não obedecem. E elas descobrem a menina ali sozinha com a bomba e elas entram pra ajudar a menina. Só que o que acontece é que a menina tem uma crise, ela se desespera e ela tira a mão do coração. E aí, quando a gente olha no final do primeiro episódio, né, no final do 16, a Meredith meio que no instinto enfiou a mão de volta, a mão dela, dentro do coração, dentro do buraco, pra evitar a explosão e evitar que o cara morresse. E aí acaba o episódio, e aí você fica... que vai rolar. Nossa, e eu até esqueci de falar que tem toda a parte da Bailey, porque a Bailey tava grávida e ela vai ter o primeiro filho dela. Nesse dia, óbvio, nesse mesmo momento, ela entra em trabalho de parto e o marido dela não aparece, ele some. E depois ela descobre que ele tava lá no hospital, porque ele sofreu um acidente e tava fazendo uma cirurgia. E aí, quando ela descobre que ele tá fazendo uma cirurgia, ela se recusa a empurrar o bebê. Ela fala, não, eu vou esperar ele, vou esperar ele sair, vou esperar... Esse bebê não vai nascer hoje, ela começa a desesperar. E aí entra o George, que ajuda a Bailey a ter o parto. E aí ele fica ali conversando com ela, assim, é muito fofa essa parte. Então, tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo. E aí, né, na segunda parte do episódio, no 17, a gente tem como que eles vão resolver essa situação, dar merda com a mão no coração, a Christina ali. Aí o Burke, que na época tava se relacionando com a Christina entre idas e vindas, ele fala, você não pode ficar aqui, eu não consigo me concentrar, tenho medo de você morrer, aí ela tem que sair. Aí fica a Meredith sozinha. Vem o esquadrão antibomba, e aí o cara, o principal lá, é o Kyle Chandler. Enfim, toda aquela confusão. Conseguem tirar a mão da Meredith, conseguem dar a bomba pro Kyle Chandler, que é o ator. E ele sai no corredor e a bomba explode junto com a Meredith ali. Aí ela vê tudo, tem os estilhaços, o sangue, cai nela, assim, bem pesado. E no meio disso tudo, o Dr. Weber, ele tem um infarto. Eles acham que é um infarto, e depois descobrem que era um ataque de ansiedade, porque ele tava tentando lidar com tudo, porque ele era o Chief naquela época. E aí, no fim do episódio, a gente volta pro começo, né, narrativamente falando, porque tem a Christina e a Izzy dando banho na Meredith, tirando os estilhaços, e ela tá em choque, assim. E é assim que acaba esse episódio maravilhoso. Número 2 da lista é lá da quinta temporada, o último episódio, o finale, o season finale, que é o episódio 24, que se chama Agora ou Nunca. Também conhecido como o episódio que a gente não sabe se vai morrer o George ou a Izzy. Nessa época, a Izzy tava com câncer, e ela teve uma cirurgia no episódio anterior, e ela não acorda, né, eles ficam com medo de como que ela vai acordar, se ela vai acordar bem, se ela vai tá com memória ou não. E nessa época, ela namora o Karev. E aí, ela acorda, só que ela fica com a memória de curto período, digamos. Ela sempre acha que acordou da cirurgia, ela acorda e fala, ah, e aí, deu certo? Ah, deu certo, que legal. E aí, gente, deu certo? E aí, deu certo? Então, ela fica toda hora com a mesma memória repetida, assim. E aí, eles ficam super preocupados, o que vai ser dela e tal. Como é que foi a cirurgia? Ele conseguiu chegar no tumor? Ele o tirou? Izzy, você acabou de perguntar isso. Acabamos de falar sobre isso. E, ao mesmo tempo, o George, ele resolve que ele quer ir pro exército, pra ele ir pro Iraque, pra trabalhar como médico na guerra e tal, seguindo os passos do Hunt, que depois, mais pra frente, até a Kepner vai fazer também. Aí, o George fala que ele vai pro exército, aí a Bayley fica, tipo, gente, a gente tem que fazer uma intervenção, a gente não pode deixar ele ir e tal. E eles acham que o George entrou numa cirurgia, e tão esperando ele sair da cirurgia, pra falar com ele sobre tudo isso. Só que, chega um paciente, que é um homem que tá todo desfigurado, que acabou de salvar uma mulher do atropelamento, e ele foi atropelado por um ônibus no lugar da mulher. E a gente não sabe no começo, né? Mas depois a gente descobre que esse homem é o George. Esse episódio é muito legal, como ele fica tentando se comunicar. E se você olhar bem pra cara dele, dá pra ver que é o ator, que é ele. E, ao mesmo tempo, a Bayley tinha acabado de ganhar uma bolsa pra estudar pediatria, que ela queria mudar a diária. E aí, o marido dela, ele não quer, porque ele falou, cara, se mais dois anos você estudando, a gente tem um filho pequeno pra criar, eu consigo, sabe? Eu preciso de você e tal. E aí, ela fica muito em dúvida se ela vai pegar a bolsa ou não. Então, tem todo esse drama também. E ainda, é o dia que o Derek e a Meredith iam se casar, mas eles não conseguem se casar, e aí eles casam no post-it. Então, assim, mara. Aí, nesse episódio, a Christina fala que ama o Hunt, a Arizona começa a brigar com a Kelly, porque a Arizona acha legal o George ir pro exército e a Kelly não, e elas ficam nessas tretas. Então, tem várias mini-tretas rolando nesse episódio. Mas aí, finalmente, a gente chega no ponto que a Meredith descobre que aquele homem é o George. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Bem na hora, ele começa a passar mal, né? E tem que levar ele pra cirurgia, e eles ficam, gente, a gente precisa salvar o George, é o George, meu Deus, não sei o quê. Aí, falam com ele, né? A gente vai te salvar. E, ao mesmo tempo, a Izzy começa também a passar mal, e ela tinha assinado um DNR, que é aquele Do Not Resuscitate, que é pra não ressuscitar. A pessoa prefere morrer do que ser colocada em medidas extremas. O Karev, que é o namorado dela, ele fala assim, foda-se, eu vou ressuscitá-la sim. E começa a fazer a respiração lá, o cardium pulmonar. E aí, o Weber também entra no meio, e aí, a gente fica nessa tensão, que o George também tá, tipo, quase morrendo. A Izzy tá quase morrendo. E aí, tem uma cena dos dois, no elevador, que a Izzy tá com aquele lookinho do Prom, né? Que teve lá também, quando o Danny morreu, naquele episódio que o boy dela morreu e tal. Ela tá com aquele look. E o George tá com a roupa do exército, e eles se encontram e sorriem, assim, no elevador. E aí, a gente fica com a impressão que os dois passaram de uma dessa pra melhor. E a gente não sabe se os dois vão morrer, se um vai morrer, o que que vai acontecer. Então, assim, esse episódio, ó, redondo. Terceiro da lista, a gente não vai andar muitas temporadas. A gente vai só pra sexta temporada, e não tem jeito. Eu tenho que falar desse finale, episódio 23 e 24 da sexta temporada, Santuário e Morte e Seus Amigos. Também conhecido como o episódio do tiroteio. Ou os episódios do tiroteio. De novo, esse episódio tem uma narrativa, assim, bonitinha, porque ele começa lá no 23, né? A Meredith falando que hospital, pra muita gente, é ruim, é uma coisa difícil, porque ou você tá doente, ou algum familiar seu. Mas que, pra ela, o hospital é um lar, porque ela cresceu ali, né? A mãe dela era médica, então, ela passou muito tempo da vida dela em hospitais, e pra ela é casinha, né? Ela gosta de hospital. Até que ela não gosta mais. Então, começa, assim, o episódio, aí vem a vinheta e você fala, ai, meu Deus, Shonda, o que que você aprontou? E o que que a Shonda aprontou? Que um personagem que rolou nessa temporada, era um marido que perdeu a esposa, e, na época, o Derek, que era o chief de cirurgia, né? O chefe da cirurgia. E o Derek e a equipe decidiram que a esposa dele tinha tido morte cerebral, e que, realmente, eles tinham que desligar os aparelhos e tal. E o marido não queria. Ele falava assim, não, ela não morreu, não sei o quê. Ai, acabou que a mulher faleceu mesmo, e, ai, esse cara processou o hospital. Então, ele volta em vários episódios nessa temporada, esse cara, até que ele aparece de novo nesse último episódio, aí, nesse combinho de últimos episódios. Quando ele aparece, se você não tá prestando atenção, às vezes você não percebe que é o mesmo cara, mas tem um momento no episódio que ele se revela melhor pra quem tava em dúvida, né, o que que tava rolando, ele explica quem ele é e tal. O senhor não me reconhece? Senhor Clark. E aí tem outro ponto importante que eu esqueci de falar, que a Meredith acabou de descobrir que tá grávida, ela ficou com o Derek, né, essa altura, eles tão bem. Então tá, então entra um atirador no hospital, que é esse cara, esse personagem que eu falei que perdeu a esposa, e ele entra no hospital procurando o Derek, ele começa a falar, o Tiff, onde fica o Tiff, onde fica o Tiff? E, em algum momento, ele encontra uma personagem que era uma residente lá, que acabou ficando pouco tempo, que é a Reed, e ele mata a Reed com um tiro na cabeça, e ela morre na hora. E aí, o Karev entra e, tipo, o que que tá rolando? E aí, ele dá um tiro nele também. Então, em menos de 10, 8 minutos de episódio, já tem duas pessoas baleadas e uma morta. E aí, passa um pouco, a Kepner encontra o corpo da Reed e ela entra em choque completo, ela consegue avisar o Derek do que tá rolando, que tem um atirador e tal, mas ela tá em completo choque, assim, ela tá bugada. E aí, também temos nesse episódio, vários núcleos pra gente acompanhar. Então, a gente tem a Meredith e a Christina, que elas não sabem muito bem o que tá rolando ainda, fica ali um tempo pra elas descobrirem. Tem o Avery, o Hunt e a Altman, eles estão numa outra cirurgia, e aí o Avery sabe o que tá rolando lá fora, mas ele não pode contar pra eles ainda, porque tem que terminar a cirurgia. Tem a Bailey e uma paciente dela, que é a Mandy Moore, perfeita, lembra de This Is Us? É ela. E aí, o cara começa a atirar que nem um louco pelo hospital, inclusive atirando no meio do hall, assim, tipo, onde tem um monte de gente. E aí, o Mark e a Lexi, que estão meio juntos, meio indo e vindo também nessa época, é, o Mark defende, né, protege ela e tal, e os dois encontram o Karev todo cagado lá no elevador. Só que o Karev, se você não lembra, teve um rolo com a Lexi, então o Mark fica com ciúmes. É, assim, uma grande confusão. Bom, eis que o cara finalmente encontra o Derek, consegue atirar nele, a Meredith desaba, inclusive, um fun fact pra vocês, uma coisa engraçada, é que toda vez que a Meredith chora, eu choro também, tipo, toda vez. E aí, no episódio seguinte, a gente tem o resgate do Derek, né, tentar salvá-lo e tudo mais. Então, a única pessoa que tem ali pra operar nele é a Christina, porque ela trabalha com coração e tal, mas ela não é atendente ainda, ela não pode, tipo, operar sozinha. Ela tem que operar sempre com algum médico acima dela, né, mas é o que temos. Então, a Meredith deixa a Christina operar no Derek, que ela fala, você consegue e tal, ela, eu consigo, mas você não pode ficar dentro da sala ajudando, tipo, sem condições. E aí, a Meredith fica pra fora e tal, ela opera. No meio da cirurgia, o atirador aparece e começa a ameaçar pra que eles parem de operar no Derek, porque ele quer que o Derek morra, afinal, ele atirou nele, né, ele não ia gastar uma bala à toa. Então, a Christina fica chorando, mas ela não quer parar de operar, porque senão ele vai morrer. A Meredith ouve essa confusão e ela entra lá e fala, atira em mim, se você quer machucar ele, atira em mim, porque, sabe, o Weber, que é aquele outro lá que te ajudou, eu sou quase uma filha pra ele. Sabe aquela menina, a Lexi, que tava cuidando da sua esposa? Eu sou a irmã dela. Se você quer ferir eles, me mate. E aí, você fica assim, não, não, Meredith, o que você está fazendo? Sei que dá um rolo lá, o Hunt tenta tirar a arma do cara e ele acaba levando um tiro e cai no chão e tal, e aí a Christina começa a ficar desesperada, né? Imagina, o amor de sua vida ali, não sei se vocês acham aquele amor da vida dela. O amor dela tá lá, operando no amor da melhor amiga, puta merda. E aí, o Avery, que já tá ali, né, nesse momento, ele fala, levanta a mão, Christina, não sei o que, ela levanta, e eles falam, olha, ele vai morrer, e aí começa, pip, pip, e para o coração do Derek, e aí a gente acha que ele morreu, e aí o cara vai embora, porque ele fala, ah, ele morreu, beleza. E aí, nessa hora, a Meredith morre de chorar, e aí eu choro junto. Só que era mentira, né? O Avery só tirou os eletrodos, sei lá, os tubinhos, o negocinho, que tava colado nele, então quando ele tirou, pareceu que ele morreu, mas era só colar de volta. Aí a Mer levanta, meu Deus, ainda bem ele tá vivo, e a Christina fala, salva o meu, o meu que eu salvo o seu. E aí lá vai a merda e salvar o Hunter. E ainda no final desse episódio, o atirador conversa com o Weber, e tem uma pequena crítica, assim, sobre esse lance de, dos Estados Unidos, qualquer um poder comprar uma arma, e comprar bala, que era, tipo, super barato, ele zoa, eu acho, se não me engano, que a bala era super barato de comprar, então ainda tem uma crítica aí por trás, então, esse episódio é um dos melhores dessa lista, eu acho. Ele é muito, os dois, né, são muito emocionantes. Meredith, o Derek tá querendo te ver. Tá bom. E agora pulamos pro quarto da lista, lá na décima primeira temporada, e não é finale dessa vez, é o episódio 21, que se chama Como Salvar Uma Vida, também conhecido como A Morte de Derek Shepard. Esse episódio me surpreendeu quando eu fui procurar, quando eu tava assistindo e tal, eu falei, gente, esse episódio não é finale, ele acontece vários episódios antes do season finale, que nessa temporada tem mais episódios do que 24, e é um episódio que também, talvez também, é um dos melhores dessa lista, difícil. Então, nessa época, o Derek e a Meredith estavam super mal, porque eles estavam naquelas idas e vindas, porque ele tinha sido convidado pra trabalhar na Casa Branca, em Washington, então ele tava trabalhando lá, eles ficaram brigados um tempo, mas nesse episódio, eles estavam bem, e ele decidiu que ele ia voltar pra Seattle, e que ele tinha que fazer essa última viagem pra Casa Branca, pra resolver os últimos pepinos e voltar. Eis que, quando ele vai pro aeroporto de carro, ele se depara com um acidente, ele assiste e tudo, e ele vai ajudar essas pessoas. Então, os primeiros 20 minutos do episódio, mais ou menos, são do Derek ajudando as pessoas, e como ele é fofo, como ele é querido, então, assim, muito bonito e tal. Aí, a ambulância chega, todo mundo vai embora, e ele sofre um acidente, então ele vai parar num hospital que não é o Seattle Grace, ou o Grace Lone Memorial, né, que depois virou, e o que eu achei muito legal é que eles ficam colocando a gente na cabeça dele, então ele fica pensando, né, ele fala, nossa, acho que eu tô bem, será que eu tô bem? Aí, aí os médicos falam, ah, ele tá com sangramento assim, aí ele, ah, não, acho que tá tudo bem. Ah, então vamos fazer uma tomografia da cabeça, aí ele, sim, façam uma tomografia da minha cabeça, né, ele pensando. E aí, como ele tá com muito sangramento interno na parte da barriga, assim, eles decidem não fazer a tomografia, e ele fica falando, façam a tomografia, façam a tomografia, não fazem, ele acaba tendo morte cerebral, e aí a Meredith vai até lá com os filhos, inclusive, e ela tem que declarar que sim, podem retirar as medidas, né, ele pode morrer, que é isso, que não tem o que fazer. E aí ela dá um textão no cara sobre como ela é médica também, que ela sabe como isso é feito, que ele só quer se livrar da cama, porque já deve ter outro paciente precisando da cama da UTI, porque os órgãos dele não servem pra nada mesmo, então, com certeza não é esse o motivo, e aí um pouco depois ela sai lá fora pra respirar, depois da morte dele, que também, a cena da morte é pesadíssima, e aí uma das médicas, inclusive a médica que queria fazer a tomografia da cabeça, vai lá pedir perdão, que ela não foi boa o suficiente, e a Meredith ainda, tipo, ajuda a menina falando, não, mas você vai lembrar do meu marido toda vez, quando você olhar pra um paciente, você não vai errar mais, você vai ficar boa, você vai ficar melhor, enfim, um textão, episódio lindo, e ainda, né, que nos marca pela morte do Derek. O último episódio da lista, número 5, vamos lá pra 15ª temporada, também não é finale, é o episódio 19, Silêncio Todos Esses Anos, que também é conhecido como episódio do Corredor de Mulheres. Esse episódio é muito pesado, tem muito gatilho, né, também, pra quem às vezes não tá preparado, mas é um episódio que fala sobre violência contra a mulher, num geral, principalmente estupro. E o jeito que eles arrumaram pra falar disso, eu achei lindo, sabe, bonito, com a trilha sonora bonita, a narrativa que eles escolheram, enfim, achei perfeito. A gente tem a Joe, que depois virou namorada do Karev, né, que ela entrou mais pra frente, e ela cresceu em orfanato, então ela quer saber quem é a mãe dela, e ela vai atrás, e a mãe dela conta que ela foi estuprada, e a Joe, infelizmente, é filha dela com o estuprador, né, então, ela nunca conseguiu superar isso pra criar a filha, e acabou deixando ela em orfanatos, pra adoção e tal, e ela conta essa história pra ela, como foi difícil e tal, e a Joe conta pra mãe, né, mãe biológica, que ela sofria abuso doméstico, que ela apanhava, não sei o que, que ela é traumatizada, então ela se conecta um pouco com esse tema, então isso vai rolando ao longo do episódio, em montagem paralela com a Joe, já no hospital, atendendo uma paciente que foi estuprada, e aí mostra como elas conversam com a paciente, chama a Altman também pra ajudar, é um episódio muito bonito que fala também sobre o que as pessoas acham da mulher estuprada, sabe, ah, porque você tava de saia curta, ah, porque você tava andando naquela rua, porque você tava bêbada, e em alguns momentos o episódio vai dando pinceladas sobre essas questões, além de mostrar o kit que eles fazem lá, que é pra juntar as provas do que aconteceu, então fazem vários exames, tiram fotos e tal, na pessoa, pra poder depois mandar pra justiça, enfim, seguir, e aí mostra a Joe convencendo a moça a fazer o kit, mesmo que ela não queira usar, só vamos fazer e vamos deixar guardado, pra se um dia você quiser, se um dia você tiver preparada, então assim, é muito bonito como a Joe trata essa paciente, com amor, com carinho, não sai de perto dela, e aí a paciente vai ter que fazer uma cirurgia, porque ela tá com os problemas internos, só que ela fala que ela não pode ver um homem na frente dela, porque ela vê a cara do estuprador em todos os homens que aparecem, então a Joe decide fazer um corredor de mulheres pra apoiar ela no momento de ir pra cirurgia, e aí é linda a cena, que ela chama todas as mulheres do hospital, enfermeira, quem tá passando, enfim, várias mulheres, pra ficar ali no corredor onde a paciente vai passar, e aí ela passa com uma trilha sonora linda, e aí ela olha as outras mulheres ao redor, é assim, emocionante, e ainda tem um pequeno núcleozinho, que é uma história paralela, que rola da Bailey, o Ben, que é o marido dela, e o filho deles, que na verdade é o filho do Tucker, mas enfim, é o filho que o Ben acabou pegando pra criar também, o menino tá grande agora, aquele que nasceu lá no primeiro dessa lista, ele já está grande, ele está namorandinho, ele está paquerando, querendo, fazer as coisas de adolescente aí, e a Bailey percebe que ela precisa conversar com ele sobre sexo, camisinha, e consentimento, que é o tema desse episódio praticamente, então são pequenas ceninhas sobre isso, e no fim do episódio, o Ben conversa com o menino, pra falar pra ele sobre consentimento, que a menina tem que estar se divertindo, e ele explica um pouquinho sobre consentimento, assim, que eu acho que não era necessário pra esse episódio, mas eu acho que foi legal, que deu uma costurada em tudo, e ficou mais lindo ainda, assim, sério, eu amo esse episódio. A qualquer hora, se ela pedir pra parar, ou se ela não estiver mais curtindo, você tem que parar. Acabou. Então esses foram os cinco da lista, mas gente, foi muito difícil, porque o piloto é muito bom, tem episódio do avião, enfim, tem de tudo em Grey's Anatomy, né? E como eu disse, eu acho que realmente, depois da décima segunda temporada, a série deu uma caída sim, eu acho que na décima primeira já, que foi depois que a Christina saiu, começou a ter uns altos e baixos, assim, um pouco mais drásticos, não foi que, ah, foi por causa da Christina sair, e do Derek, eu não acho que foi isso, eu acho que foi uma questão, de roteiro mesmo, até porque no começo da décima primeira temporada, quando a Christina já tinha saído, tem episódios muito bons, tem um episódio todo do ponto de vista da Maggie, que é muito bem feito, enfim, eu não acho que foi isso, mas realmente a série deu uma caída, só que, nessa décima sétima temporada, que está rolando agora, que é a temporada do Covid, que eles estão mostrando, a linha de frente ali, da luta contra a Covid-19, todos os médicos, como falta equipamento, como as famílias não podem estar junto, como os médicos não podem ver a família, por causa, não é, para não passar, ter risco, está uma temporada muito bonita, incluindo alguns flashbacks, antes da Covid, ela volta daqui uns dias, ela está em hiato agora, por causa de Natal e Ano Novo, já já ela volta, mas recomendo demais, que está muito legal, e é isso, coloquem aí nos comentários, quais são os episódios favoritos, de Grace, de vocês, eu sei que foi muito difícil, se não briguem comigo, porque tem coisa que está fora da lista, porque era só 5 gente, não tinha como, faz a lista de vocês aí, para vocês verem como é difícil, faz o seu top 5 aí, e até quarta-feira, que é o dia do meu aniversário, e tem vídeo de história do cinema, um beijo, tchau.